vamos criar um efeito de colisão entre as duas esferas com dynamics vamos criar um plane através de uma box essa box será o nosso plane será o nosso piso para não confundirmos o seu nome com plane vamos colocar o nome dela de piso vamos criar as paredes da parte da frente e da parte de trás parede, trás e esta parede frente vamos criar duas esferas click shift mova a outra esfera vamos alterar a sua cor para vermelho clique ok em space warps vamos inserir o wind pressione e mark snap angle rotacione 90 graus no seu eixo y para o wind jogar a esfera para frente click shift copia esse wind rotacione sentido oposto 180 graus vamos aumentar o seu stretch para 20 já esse wind é o wind vento 01 select by name e este será o vento 02 a esfera será simplesmente 02 e a outra esfera simplesmente 01 agora vamos em new em dynamics vamos mudar seu nome para dinâmico 00 em edit object list vamos colocar todos os objetos para participar da simulação clique ok em edit object vamos selecionar o piso marcar tis object is unielden deixe colisão teste para box adicione box colisões marque todos clique ok vá na parede frente assign object collisions marque todos clique ok marque tis object is unit parede de trás marque tis object is unielden assign object marque todos clique ok o piso também marque tis object is unielden agora a esfera 01 marque o efeito atmosférico vento 01 clique ok vamos marcar override automatic mass manteremos manteremos uma massa de 15 para esta esfera para suas colisões coloque todos os itens clique ok para a esfera 02 assign object coloque o vento 02 clique ok assign object collisions selecione todos para o lado direito clique ok marque override automatic mass clique e selecione uma massa de 10 para esta esfera clique ok marque global collisions e coloque todos para o lado direito clique ok marque update display clique em solve perceba que uma das esferas está com força contra o vento ou seja a massa dela é maior do que a do vento vamos select by name vamos ver o que tem no vento 02 sua massa está sua força está em 1 vamos colocar sua força em 19 clique em solve perceba a colisão das esferas acontecendo perceba a colisão das esferas acontecendo mesmo mova o slider da timeline para perceber a animação e suas colisões acontecendo podemos ainda mudar um pouco da direção deste vento alterando a rota dessa esfera quanto mais colisões tivessem mais essa esfera iria se deslocar até que lutamos voltar gam American depois de autora vamos lá vamos lá vamos lá 3